Oh criatura, que satisfação danada te ver por aqui, olha mas não está satisfeito demais que a sua visita e você fica a vontade viu. Então antes de tudo não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e é claro, se não vai ser, se inscreva agora e ative o sininho. Música Eu tinha uns oito anos, situação muito difícil e minha mãe comprava aqui no estabelecimento aqui. Comprava aqui umas coisinhas que ela comprava. Aí quando foi um belo dia, à tarde até, ela falou assim, meu filho, vai lá no Van Dijk, traz um quilo de inhame para a gente fazer uma sopa. O máximo que podia fazer era uma sopa. Eu vim cá e falei, eu sou Van Dijk, a minha mãe manda buscar um quilo de inhame. Ele virou para mim e disse assim, fala com a sua mãe que não pode mandar não, porque a conta está muito alta. E eu não entendia o que eu queria saber, o que era uma conta muito alta. Eu achei que ela estivesse dando um alto lá em cima assim e não dava tempo dele lá pegar a conta para poder vender o inhame. Mas na verdade não era isso. Na verdade a conta estava alta e em valor. Estava fora do alcance da minha mãe pagar. E eu cheguei em casa e virei rapidamente para mim. Eu falei, mamãe, ele mandou falar com o senhor que não pode mandar um inhame não, porque a conta está muito alta. E saí correndo para brincar. Eu vim, continuei correndo, brincando com os outros meninos. Então, corre para aqui, corre para ali, com essa coisa de criança, isso mesmo. Eu estava brincando. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava chorando. Eu falei, uai mãe, você está chorando? Ah, meu filho, eu tinha que fazer uma sopa para vocês agora da tarde. Mas eu mandei você ir lá comprar o inhame e ele falou que eu não podia mandar porque a conta estava alta. Eu falei, mas por que você está chorando? Meu filho, não é que a conta estivesse alta fora do alcance e ele apanhar, não. É o valor da conta que estava muito alto fora do meu alcance para pagar. Aí eu até chorei junto com ela. Até uma vizinha, uma vizinha nossa, que é mãe da dona Silvia, do Cleto, Arranjou lá umas comidinhas para a gente. A gente comeu tudo, né? A gente não dormia com o estombazinho. Eu sentei aqui na porta, aqui, e eu e mais uns dois colegas. Esse colega não era aquele Lissim, que foi até oficial de justiça. Estava eu, ele e uns outros garotos. Um me chamava Volmar, que morava aqui na Casa Amarela ali. E ele era até vesgo. E eu falei, bati com os cotovelos assim nas portas de madeira, conversando com ele, esse armazém aqui um dia, acho que você viu. Eu estava sabendo que um dia, acho que você é minha. Bati com os cotovelos e foi brincar. Eu tive que brincar. Aí depois, daí pra frente, eu nem me lembrei mais disso. Cresci, trabalhei em outros lugares, lá no Cafézinho, em pé, trabalhei em armazém, catei papel velho na rua antes disso, pra poder melhorar a situação em casa. Fui crescendo, fui pro tiro de guerra, trabalhando em outros lugares. E quando terminou o tiro de guerra, eu resolvi procurar uma coisa pra me resolver a minha vida pra frente. Botei umas três coisas em pensamento pra me adquirir. E um deles era esse aqui, onde eu estou até hoje. Andei procurando umas coisas pra comprar. Um caminhão que mexia com areia, um posto de areia. Fui lá no São Francisco do Glória, era uma propriedadezinha, mas não me agradou. Como aqui já estava em vista, eu vim embora e cheguei aqui um belo dia e perguntei ao rapaz, o Antônio Leal de Melo, lá do Trião, que era dono. Sim. Eu perguntei se ele queria vender. Ele falou, venho sim, venho sim. Aí que vem o final da história. Eu veio combinar aquilo que estava no pensamento de uma criança de sete, oito dias, oito anos. Cheguei, começava com ele, já estava com o armazenho, no mirampo. No mirampo eu falei, dei a ele, ele falou, eu quero 150 contos. Como eu não tinha os 150 contos, ele tinha uma importância. E eu fui lá no São Humberto Gomes, falei com ele a história, ele falou assim, vai lá e feche o negócio com ele. Eu vim cá e fechei o negócio com ele. Então eu dei os 100 contos na época para ele e fiquei devendo 50, que era o São Humberto Gomes, que era o meu avalista. Aliás, o São Humberto Gomes foi um pai para mim durante essa juventude minha. Eu comprei uma máquina, que seria obsoleta, uma máquina antiga, muito antiga. E ela fabricava o quê? Pouca coisa. E eu tinha a maquinazinha, colocava ali, fabricava só três qualidades para o colégio. Se eu quisesse fabricar sorvete de colégio, era três qualidades de sorvete. Creme, coco e chocolate. No outro dia eu cabava aqueles para diversificar. Coisa, eu compravam no outro dia como estava. Limão, abacaxi e uma outra fruta qualquer. E só podia fabricar três qualidades. Sorvete, da mesma forma, só três qualidades. Porque o depósito era pequeno, cabia só três latinhas assim. E aí foi o seguinte, mais tarde eu comprei uma outra máquina maior e aí já aumentou, aumentou a coisa. Depois, depois de tudo isso, aí que eu fui, progredi mesmo. Aí eu comprei máquina, máquina que fabricava assim, o que eu quisesse fabricar. Aí cresceu, e eu fui crescendo. Então o picolé foi tudo? Foi tudo, o picolé foi tudo, minha filha. Foi tudo o que aconteceu na minha vida, foi isso aí. Tinha um rapaz que fabricava o picolé lá no Paiva. Eu chamo Raimundo, um escurinho, fabricava o picolé. E esse picolé que eu faço, vem dele. Ah, sim. Porque quando eu comecei, eu não sabia mexer com o picolé, eu não estava sabendo. Eu chamei ele, ele pegou e veio. Mas ele era assim, muito preguiçoso. Ele quando vinha, fabricava ali 50 picolé de coco. Naquele dia só tinha picolé de coco. Aí quando acabava aquilo, ele vinha e fabricava picolé de creme. Mas naquele dia só tinha picolé de creme. E o que eu fiz? Eu gosto de observar as pessoas que fazem as coisas bem feitas. Eu fiquei, percebi, ele estava fazendo, eu olhei e pensei, eu sou o Sebastião, faz para mim ao menos três qualidades hoje, tá? Você vai fazer de creme, de coco, de abacaxi, você faz creme. O sorvete só faz abacaxi, limão e uma outra coisa qualquer. Além de ter sido a invenção minha, eu deixei ele ser o carro-chefe. Às vezes as pessoas me perguntam, qual você gosta mais? Eu, o que eu mais gosto é o coco queimado. Porque ele representa a minha vida. Foi ele, esse, o colégio de coco queimado, é que faz vir muita gente aqui. É o colégio de coco queimado. É o carro-chefe da minha sorveteria aqui. Sustentei minha família, estudei meus filhos. Hoje tenho filho até juiz direito, porque eu trabalhei e lutei. A minha vida é essa aí. E eu agradeço muito a Deus. Sempre, olha aqui, se você soubesse, eu oro por você, por ele, por ele, por os seres vividos da face da terra. A começar por seres humanos somos nós. Independentemente de raça, cor, credo ou poder aquisitivo. Se ele cresce muito. Eu muito obrigado a você que está aqui. Peraí, peraí. Calma, calma. Não sei ainda não. Se você gostou, então é o seguinte. Dá um like nesse vídeo. Tchau.